Salve galera, Douglas Bullet Nara com o primeiro vídeo aqui do canal de Dragão Mania, a lenda. Mano, é o seguinte galera, eu tô nesta página aqui do grupo do Facebook já faz muito tempo, eu vejo as pessoas compartilhando informações sobre este jogo e eu nem sei como eu fui parar lá naquele grupo, beleza? E hoje eu tô olhando lá as imagens, falei mano, deixa eu ver como que é este jogo aqui, decidi baixar e trazer aqui a gameplay pra vocês, beleza? Eu só vi uns prints lá, como é que funciona e sei que é realmente aí um jogo pra você tá criando muito dragões, cidade de dragões, tava dando lá uma resumida né, no jogo pra trazer pra vocês e eu espero que seja, mano, porque eu vi umas imagens de dragões ali, me interessou, falei caramba que da hora cara, então já vamos começar aqui e se tá chegando no canal aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações para não perder nenhum vídeo. Se este jogo for muito legal e se a aceitação de vocês forem boas, eu trago mais vídeos aí mais pra frente, beleza? Então deixe seus comentários aí se você quer mais gameplays aqui sobre este jogo, tá? Vamos já começar aqui, tem uma espécie de um, deixa eu ver aqui, uma viking, Arya. Boas-vindas, ótimo que esteja aqui, nós estamos desesperados atrás de treinadores de dragões. Deixa eu te mostrar o lugar, vamos clicar aqui então, beleza? Olha, olha só, esse ovo de dragão está prestes a chocar, beleza, então vamos clicar. Choque o ovo, toque ou arraste para quebrar o ovo, que emoção! Beleza, vamos lá, já foi? Comum, comum, eita, vi um dragão, cara! Olha que legal, mano! Ei, aí está você, bebê! Uau, parabéns pelo nascimento do seu primeiro dragão! Agora vamos achar o lugar para que possa abrir suas asas! Mano, que da hora, posicionar dragão de fogo! Esse pequeno dragão de fogo parece muito feliz em seu novo habitat, vamos dizer olá! Aquele cara aqui em cima, está pedindo aqui para a gente passar, olha mano, que interessante, cara! Bom saber que fazer cócegas em um dragão te dá ouro! Vamos alimentá-lo com uma fruta suculenta para que ele fique mais forte! Então vamos alimentar ele! A gente tem 51 frutas! Olha, rapaz! Ó, pode tipo... Oh, oh, oh! Dois de comida mais um! É isso! Mais? Rapaz! Que da hora, que da hora mesmo! Poder aumentado! Mais um negócio de comer, hein? Vamos lá, vamos comer tudo! Come, come! Vai lá, vai lá, vai lá! Nossa, ele já virou! Rapaz, cresce rápido! Agora vamos! Construir um novo habitat! Para podermos abrigar mais dragões! O que então? Quentes, vento, tudo está bem protegido neste habitat! Ah, vai liberando novos mapas e tudo mais! Beleza! Aceitar! Mano, é... Que nem eu falei, né? Vai ter uma cidade! Uau! Você aconçou o nível 2! Você desbloqueou o portal antigo! Habitat do chefe! E fazenda 1! Prêmios 1... 1 diamante, né? Você pode jogar eventos de tempo limitado no nível 7! Recolher então! Vamos lá! Uau! Sentiu este vento soprando? É... Este vento soprando? Este é o local perfeito para um dragão de vento! Será que a gente consegue então o dragão de vento? Incubadora! Hum, a gente tem uma ali! Ah, tem incubadora! Claro! Dá para comprar aqui, mano! Olha que legal, cara! O dragão de vento parece lá o... O Pokémon! Ah, cara! Nem sei se eu posso falar assim! Nem sei se eu posso falar de Pokémon! Mas que parece, parece! É... Vamos clicar aqui! Mesma coisa! Tá, ó! Choque o ovo! É um dragão comum! Tá ok, então! Vai lá, vai lá! Parece a marca dos ovos! Lembre-se! Dragões só podem ser colocados em seu habitat que correspondem a seus elementos! Então a gente só pode, né? Colocar aí, posicionar! Dragão comum muito e sobe de nuvem quando são alimentados! Vamos cultivar um pouco de comida para esses animais famintos! Beleza, então! Vamos lá! Carregando dados! Vamos lá! Bem! Aqui é a fazenda! Os dragões vão te amar se você alimentar! Alimentar! Alimentá-los, né? Produza comida aqui! Beleza? Certo! Dois segundos! Tem um tempinho ali! Clicar aqui! É... Fazendas são onde treinadores de dragões cultivam alimentos para seus dragões! Mantenha essas fazendas em atividades o tempo todo! Eita, rapaz! Então tá no level 1! A gente precisa colocar cerejeira espinhosa! Colheita em 3 segundos! Olha, mano! Muito rápido! Aí a gente colhe! Ô, rapaz! Legal! Essa comida é o suficiente para subir o nível do dragão de vento mais um pouco! Tá ok, então! Vamos lá! Alimentar! Como é que ele vai ficar, hein? Aí, cara! Toma! Ih, rapaz! Se a gente tacar no chão aqui, ó! E aí, mano? Vai lá, então! Aqui, ó! Isso, garoto! Ah, moleque! Rapaz! E aqui, ó! Aqui, ó! Nossa! Aqui, ó! Ô, ô, ô! Consegue pular? Haha! Poxa! É maldade, né? Olha lá! Só porque eu falei que é maldade! É... Você está indo muito bem, treinador! E agora em diante, será mais fácil! Seguir a nossa lista de missões! Habitat de vento level 1! Ah, tem as missões aqui! Beleza! Cruze um dragão de vento com um dragão de fogo! Eita, rapaz! Tá bom! Vamos lá, então! Ô, rapaz! Vamos lá! É... Combine elemento de dois dragões! Eu, filhote, será um dragão baseado nesses elementos! Vai em frente! Ô, rapaz! Vamos... Fogo! Level 4! E aí, mano! Mas já... Vocês estão rápido demais, hein! É... Possíveis resultados! Dá pra ver aqui, possíveis resultados? Não, não, não! Trocar dragão não dá pra clicar! Ah, dragão... Tá, ok! Criar, então! Ih, rapaz! Que coisa, hein! Haha! Ah, pelo menos isso não foge, né? Que nem o... Haha! É, cruze um dragão de vento com dragão de fogo! Tem aqui missão completa! Recolher! Uau! Você acasou o level 3! Você desbloqueou! Ó, tem o apresente! Amigo habitat de fogo, level 2! Hum, beleza! Recolher, então! Está vendo aquele portal místico ali? Hora de passar por ele para obter mais ouro e comida! Siga a sua missão! Beleza, então! Ó, daqui a algum tempo... Explore o outro lado do portal! Beleza! Vamos lá, então! Galera, se está gostando aí da gameplay... É... Já deixa aí seu like no vídeo, beleza? Se inscreva no canal! É... Acho que seus dragões já estão prontos para lutar por eles! Nossa! Clica, então! Batalha! Nossa, cara! Tem ali um cara! Tá, vamos batalhar! Cacetado, hein! Arraste e solte o elemento em seu adversário! Vamos lá, então! Arraste e solte! Pá! Toque para parar a flecha e atirar com seu dragão! Evite parar na área vermelha para não errar! Ah, toque para... Parar a flecha... Ah, entendeu, 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 entendeu! Ih, rapaz! Vendeu o tempo! Foi rápido! Vezo o adversário! Eita, pega! Vamos lá! Dragão de fogo agora! Arraste e solte o elemento em seu adversário! Vamos lá! Pá! Toma! 109 de potência de energia! Vai lá de novo! Arraste... Pum! Tá! Nossa! Derrotamos ele! Já era um dragão! É isso aí, cara! Você acha que ganhou? Você acha que ganhou, garota? Você vai me dar o código quando encontrar o meu perigoso e fedorento irmão Olaf! Eita, pega! Quantas vezes eu vou ter que dizer o código do dragão é uma lenda? Vikings! Parece que são surdos! Prêmios! Já era? Acabou? Que bom! Você venceu! Pontoação ali! Foi? Prêmios! Que legal, mano! Legal mesmo! Jogo bem divertido aí pra você descontrair! É ótimo saque! Agora você sabe como usar o portal! Acho que temos um ovo aqui prestes a eclodir! Vamos voltar à sua ilha! É isso mesmo? Ah! Aquele que é um X aqui! E a gente volta! Permissão necessária! Dragon! Gostaria de ativar as permissões de localização para melhorar a sua experiência no jogo! Ativar! Tá! Vamos permitir então! Ok! Recolher a pontuação! Acho que você vai se dar bem por conta própria agora! Obrigado pela sua atenção! Antes de B despedir, vamos se lembrar! Mantenha sua toca de procriação em fazendas sempre em atividade! Explore o portal, confira suas missões e recolhe dragões incríveis! Oh, rapaz! Recolher aqui bônus diário e conecte-se diariamente por prêmios! Calma! Se você perder um dia, não perderá seu progresso! Beleza? Volte amanhã para ter este dragão! Então, visite a Dragulândia todos os dias para mais recompensas! Ó, o dia 7 a gente ganhou um dragão ali interessante, hein? Carregando dados! Qual o seu nome? Nome ale... Vou colocar bullet! Vou colocar bullet! 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 Beleza? Feito! Foi? Acho que foi! Não sei onde está aparecendo o meu nome, mas... Mas foi! Então é isso! O que é isso aqui de grátis? Ah, assistir anúncio! Não! Depois eu assisto este anúncio! As missões com frequência aqui, para a gente poder estar fazendo! Beleza? Aqui tem o ovo incubadora, level 1! Vamos pegar aqui as recompensas! Oh, rapaz! Olha o que coisa que tem aqui para a gente poder estar... Toca de apropriação, level 1! Aqui, ó! Pera aí! O que é isso aqui? Choque o ovo! Novo? O que é isso aqui? Novo, novo! Comum, comum! Vê um comum! Eita! Dragão fumaça! Ah! Que da hora, velho! Ficou legal, hein? Ó, dá para vender, publicar... Vamos reposicionar estes daqui! Que da hora! Agora a gente está, tipo... Oh, mano! Sensacional! Todo treinador de dragão deve conhecer bem sua própria coleção de dragões! Complete uma para ganhar prêmios legais! Colecione todos! Muito legal mesmo! Então vamos fechar aqui! Você recolheu um novo dragão! Após trabalhar com dragões de fumaça, este treinador percebeu que às vezes cheira como uma fogueira! E lava ele para a lavanderia! É isso mesmo! Legal! Pontuação de colecionador! Então é isso! Beleza, galera? Eu vou finalizar o vídeo por aqui! Ó, a recompensa do anúncio! Depois eu assisto aqui! Tem coisas aqui para você poder estar assistindo! Bastante interessante! Bem legal aí o jogo! Comentem o que vocês acharam! Se vocês gostaram, beleza? Se você já joga há bastante tempo! Se tem algum grupo aí! Vamos ver se eu queria... Mano, se for legal o jogo mesmo! Eu trago mais conteúdo para vocês! Vai depender aí... É... Do feedback de vocês! Beleza? Então se você gostou, deixe aí seu like no vídeo! Para eu ver o que vocês gostaram! Deixe seu comentário aí também! É... Para eu ver você! Beleza? E até o próximo vídeo! Um grande abraço! E fui! E aí... E aí... E aí...